Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai para a parte 2 da Casa Jabuticaba, uma residência de aproximadamente 200 metros quadrados, terra localizada num condomínio fechado na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. Vamos lá, sem demora para essa parte 2. Vamos dar uma passadinha pela planta aqui rapidamente? A gente já mostrou a fachada frontal, com garagem para dois veículos, sala de estar, jantar, cozinha americana e a gente estava adentrando a parte do gourmet, onde a gente tem uma varanda compartilhada, um pátio externo e também a gente ia entrar na parte íntima, onde a gente tem lavanderia, 3 suítes, sendo uma suíte master com banheiro e closet. Vamos lá para as imagens então para a gente dar uma olhada, primeiramente aqui, do nosso espaço gourmet. O espaço gourmet recebeu alguns elementos especiais, pedidos especiais aqui da nossa cliente, que são o fogão de indução, a churrasqueira de bancada, uma pia de apoio para essa área externa e também a lava-louças ocorre aqui na parte de fora da casa, nessa varanda, mas é uma varanda que pode ter um fechamento, uma porta de correr, de abrir aqui, que ela abre totalmente ali para o trecho do closet. Essa varanda ainda recebe uma mesa de 6 lugares, ela é compartilhada ainda com a varanda da suíte master. A gente tem uma porta de vidro aqui, que serve tanto para a ventilação, quanto para acesso àquele tanque externo que a gente possui. E lá no fundo a gente vai ter um pequeno muro de arrimo, com uma jardineira e um tocheiro. É aqui a parte de cima toda de brita, igual a gente já mostrou. Uma imagem aqui direta, para a gente dar uma olhada, ligação direta com a cozinha. Um elemento importante foi que a bancada do gourmet fosse uma continuidade da ilha, da parte interna. Um outro elemento interessante são o concreto, aqui, então são como se fossem placas de concreto, que a gente trouxe aqui para essa parte de fora. A gente também quis marcar toda essa varanda com forro de madeira, o restante a gente tem uma textura que imita concreto. E o piso é o mesmo lá de dentro, que vem aqui para a parte de fora. Aqui a gente ainda consegue ter uma rede e também todo o trecho de esquadria, piso, teto, que dá para a suíte master nesse ponto. A gente já consegue ver a porta de acesso à suíte master, a porta de acesso ao banheiro da suíte master e também a porta de acesso ao closet da mesma. Aqui a gente consegue também ver até lá o início, essa daqui seria a porta de acesso à residência. Uma outra imagem, um pouquinho mais para trás, como se a gente estivesse na chatineira olhando para a casa. E aqui, por que a casa se chama Casa Jabuticaba? Aqui a gente já possui uma jabuticabeira e aí já temos um local especial aqui para ela na reta da suíte master, para ser plantada aqui, virar um espaço de leitura, virar um espaço aqui para poder curtir também o gramadão aqui dos fundos, onde a gente tem esse trechinho aqui em brita, com tocheiro, um caminhozinho aqui para trás, um pedaço de jardineira e uma coincidência feliz, gente. A gente dividiu aqui em cinco módulos de vidro e ao correr todos esses vidros para cá, a gente consegue embutir eles exatamente naquele trecho ali nas costas do closet. Então o closet não tem uma janela para cá, ele tem uma janela para o vizinho, da lateral direita da casa e a gente passa a ter um local para recolher todas essas quadrilhas, então elas ficam embutidas, tornando todo esse ambiente aqui integrado com a parte externa. Então é uma forma de gerar integração completa entre essa varanda gourmet, que também é a varanda da suíte master, com o pátio externo. Aqui ele totalmente fechado, simulando como se fosse um fim de tarde aqui. Então ficou bem interessante, está vendo? Então Nova Lima é uma região que faz bastante frio, então é importante a gente poder fechar e continuar aproveitando esses espaços avarandados. Uma outra imagem, a gente consegue ver aqui um pouco mais das quadrilhas onde elas embutem, a gente consegue ver já a sombra da jabuticabeira aqui, justamente aqui. E aqui a gente tem o trecho nas costas ali do gourmet e nas costas também do trecho do louceiro, a gente tem um tanque, é um tanque realmente para lavar um pano, alguma coisa, já que a lavanderia vai correr em outro ponto, ligada à poção dos quartos, e aqui é a escada para dar acesso ao segundo pavimento, para a manutenção do telhado, para a manutenção também da caixa d'água, enfim, é isso aí. O terreno aqui já vem com um talude bem suave, sem necessidade de um muro de arrimo nesse ponto. Aqui a gente acha que o espaço, assim, o ponto mais alto mesmo da casa, um ponto especial, que é esse fundo, né, onde a casa recebe muito verde, jardineira, poltronas de área externa, a jabuticabeira. Então ficou bem legal, a gente fez uma jardineira com um padrão ali de madeira também, não necessariamente pode ser um porcelanato, que imita madeira, não precisa ser padrão madeira necessariamente, para não gerar tanta manutenção, mas a gente achou que ficou um espaço bem aconchegante. Aqui é a imagem do lavabo interno, a gente vai ter um granito, né, bisotado aqui, e a gente vai ter na lateral, logo ao lado do vaso, a gente tem dois nichos para guardar, né, papel higiênico, né, outros itens aí de reposição do lavabo. A gente tem uma cuba esculpida, um trecho aqui para colocar um sabonete, o trecho do espelho e a bacia sanitária. E também temos, né, como se fosse uma roda banca que seguia aqui, né, gerando como se fosse um rodapé bem alto aqui para os fundos da parte da bacia sanitária. O restante das paredes a gente tem um papel de parede, já que não é um local que tem umidade, né, a gente não tem chuveiro nesse ponto, então não tem umidade. Esse lavabo fica bem do lado da porta de entrada. Ponto da lavanderia, onde a gente tem uma portona de pivotante, que abre ali para o jardim da lateral direita. A gente tem uma lavanderia básica, né, lave-seca, espaço aqui para poder passar uma roupa, tanque, o trecho aqui para lavar, para guardar, baldes, material de limpeza mais alto, armário aéreo. E aqui a gente tem um dos quartos, que é o quarto que serve também como home office, que ele vai receber esse armário aqui do lado esquerdo, que ou ele vai ser um banquinho com futon, ou ele vai ser aqueles, também, aqueles móveis que a gente vê muito em quartos japoneses, que a cama desce, e aí a gente tem uma cama de casal dentro desse armário, que vai poder servir também como uma cama de casal. Então esse quarto, ele também vai funcionar como um quarto de hóspedes. Vamos para outra imagem, que a gente vai poder ver frontalmente, está vendo? Então a gente está com o colchão recolhido, tirando o futon e essa almofada, a gente descendo isso, a gente tem uma cama de casal. Então foi também um pedido especial da cliente, e do lado a gente tem armários para guardar alguma coisa. Um banheiro bem basicão, ela queria que fosse um banheiro quase acessível assim, então colocamos aqui, né, sem box, mas com nicho, com maior espaço aqui para... Enfim, né, um banheiro com maiores dimensões justamente para ter essa liberdade no futuro. Aqui é o quarto de hóspedes, propriamente dito, aí com um armário embutido, duas minicômodas, uma cama de casal, e o acesso à parte toda ali do banheiro ocorrendo aqui nas costas. O banheiro bem básico, vai ser o banheiro que a gente vai repetir também na suíte master, com cuba de sobrepô branca, é uma cuba da Deca que a gente gosta bastante, a torneira Deca Unique. A gente tem uma cor bem gelo, bem leve, a gente tem a parte aqui da maçonaria, a louça, né, sempre na cor branca, a parte da ducha e um nicho aqui feito na própria alvenaria e também iluminado. E aqui é o quarto, que a gente acha que é um dos pontos altos também, é o quarto da suíte master, a gente acha que, com certeza, é um dos locais mais legais da casa, porque, além de trazer um pouco do aconchego da parte dos fundos, é um quarto bastante amplo, mais amplo do que os anteriores, que a gente vai ter ainda o conforto de ter um closet e também uma varanda com uma rede. Então, foi um pedido especial aí da cliente, queria uma varanda legal, ligação com os fundos, que tivesse uma rede e a gente traz, né, e além disso tem também a possibilidade de ter uma TV no quarto e a gente traz um pouco da parte de fora da casa para cá, ela vai poder acordar todos os dias vendo a jabuticabeira ali nos fundos, a jabuticabeira que ela já cultiva. A gente gostou bem dessa imagem. Aqui é o banheiro, mesmo padrão, somente a diferença é que ele tem a janela num outro ponto, né, então o chuveiro fica esperado, então ele fica na parede dos fundos. E aqui, uma última visão saindo dessa varanda, do quarto de casal, do quarto da suíte master, a gente tem aqui a imagem dos fundos com a jabuticabeira, com tudo mais aqui ocorrendo nesse ponto, ficou bem legal. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da casa jabuticaba, essa foi a parte 2, finalizamos por aqui, e semana que vem tem mais projeto novo, toda segunda e quinta a gente tem um vídeo novo no canal, se você gostou deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonhou em construir uma casa, e também se inscreveu no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui, obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.